Nossa família está cada vez mais feliz. Com essas aventuras, podemos desfrutar das belezas que Deus nos proporcionou e ainda mais, conhecer lugares e pessoas incríveis. Mas nem tudo são flores. Também enfrentamos perrengues, problemas que acabam impactando a família inteira. Mas com fé em Deus vamos vencer essas barreiras e alcançar nossos objetivos. Acompanhe toda essa jornada e fique por dentro do projeto Gênesis. As dicas serão passadas daqui para frente a cada vídeo. Ah, deu ruim. Deu ruim, mas deu muito ruim. Gente, está vindo um carro ali. Olha só, eu acho que o câmbio foi para a cucuia. Gente, eu estou ligando o carro. E quando eu vou passar a marcha, olha o barulho que está dando. Não sei se vocês escutaram. O câmbio não entra. Deixa eu ver se entra alguma outra marcha. Olha só, está dando barulho aqui embaixo. Não, Pé. Amocinética. Caramba. Pode ter sido a Amocinética. Estamos parados no meio do nada, na estrada de chão, indo em direção de Guaíba para Barra do Ribeiro. Que droga. Eu acho que a Amocinética ali, a parte que faz o carro movimentar, eu acho que quebrou. Ah, agora tem que ver o que vai fazer. Chamar o guincho. Vamos ter que chamar o guincho. Voltar para cá. Por que toda vez que a gente vem praticar, a gente volta de guincho? Que droga. A outra vez a gente foi para TAPS, voltou de guincho. Deu ruim, gente. Deu muito ruim. Não vou nem esperar. Eu vou ligar para o guincho que vai demorar uma hora, duas horas para ele vir. A gente vai almoçar e vai comer aqui mesmo. Ainda bem que comprou comida. Pelo menos com fome a gente não vai ficar. Só vamos empurrar o carro aqui para o lado. Eu vou empurrar aqui para o lado. Quer que eu te ajude? Gente, a gente vai botar o carro mais para o canto que aqui está muito perigoso. Está no meio da pista e está passando muito carro correndo aqui. A gente vai botar o carro mais para que o carro mais para 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 o carro. E aí tá bom. Aí deu. Aí cara, azi não me arme. Vai te chamar alguém de axe? É verdade. Bom, agora nós vamos chamar o guincho e é o que nos resta e comer alguma coisa. Enquanto eu tento chamar aqui o seguro, vamos comer aqui ó, é o que tem pra fazer. Tá dando risada, ela tá achando que é brincadeira, quebrou a homocinética. Nós estamos presos no meio do nada. Eu tô nervosa e tô com fome também. Você me deu e eu já comi quase a metade do pão. Pode cair o mundo, se tiver comida a pessoa fica feliz. Meu Deus. Perrengue chique. Tá, deixa eu continuar aqui, chamando. Coisa séria que acontece com a gente, né? Sempre tem, meu filho. Se não vem guincho... Amarrado, no nome de Jesus. A gente vai encostar. Tá mais ou menos. É? Tá quentinho ainda. Abre meu pedro de novo que eu tô sumindo. Tô usando os dedos todos, porque só faltou a maionese. É assim mesmo. Vamos ver. Águia gelada. Ó, o que vai ficar aqui, ó? Cadê que um tipo de gelada? Não, né? Tem que deixar pra mim ficar aqui. O gelo derreteu todinho do... Muito bom. Mas aí, Porto Seguro não é o do... Esse é o pão mais melhor da minha vida. Verdade. O melhor é o pão que eu ia comer. O meu é mais melhor. O pão é mais melhor. Quando a gente tá com fome tudo é bom, meu filho. O meu é salsichão, então não come. A fome tava grande? Muito. Depois divide metade pra cada um. É. O pai, tu deve ter comprado o outro pão. Olha a família dos pão. Vamos fazer tintim de pão. Tintim de pão, pai. Deixa eu fazer. Não, vamos ver. Tintim de pão. Tintim de pão. Tá bom essa suquita? É mesmo. É bom o capão. É mesmo. A fita é mais boa. Mas é bom, né, mamãe, né? Não, papai... Não, você deve estar bonito, né? Tem aqueles barulhos que estava dando, já era disso? Mãe... Ele está dizendo que esse veículo é segurado pelo Azul Seguro, tá? E por que eles entraram em contato comigo com o da Porto Seguro? Não olha... Não olha... Não olha... Não olha... Não olha para aquele lado... Resgate Azul Seguros Aí aparece Porto Seguro... Então vai... Um pouco de coisa... Um pouco de coisa... Não tinha o papelzinho que eles mandam junto com a Porto, que tem que deixar dentro da carteira? O número dele... Tem que pagar o de sódio do menino... Tem que pagar o de sódio do menino... Tem que pagar o de sódio do menino... Um... 3... 9... 10... 6... 2... Tem que pagar o de sódio do menino... Não olha... Não olha... Não olha... Não olha... Não olha... Quietinho, Miguel. Não identificamos a opção escolhida. Se o veículo apresentou alguma coisa, precisa de chaveiros, troca de pneu ou carga de bateria em 22. Agora, se acontecer uma colisão envolvendo seu veículo, ou quer comunicar um sinistro como o rodo, furto ou alagamento... Maru não diz nada. Para solicitar créditos para aplicativos de transporte. Opção inválida. É dois. Mãe! Mãe! Se dá serviços para o seu carro pelo WhatsApp, anote o nosso número. Mãe, mamãe! Só para a máquina que eu estou falando, eu já falo na nossa. Fale com a gente também por WhatsApp. Salve o número que enviamos por mensagem e experimente. Por favor, digite o número do seu CPF ou CNPJ. Por favor, aguarde em seguida um de nossos atendentes irá ajudá-lo. Para ser atendido, queira aguardar um momento. Obrigada. A sua opinião. Para mim. No final deste contato, não desligue. Aguarde para responder a pesquisa de satisfação. Leva menos de um minuto. Boa tarde, meu nome é Leila. Eu falo com o Luiz. Boa tarde, Leila. Sim, fala com o Luiz. Posso ajudá-la, Luiz? Leila, me deu um problema no meu carro aqui. Na moça cinética quebrou. Eu vou precisar de um guincho. Confirma a placa do veículo e o nome completo. Sim, deixa eu só pegar aqui um momentinho. O nome é Luiz Henrique Gonçalves Schmitz. Sou eu mesmo. Minha placa do carro, só um pouquinho. Está ali na rua? Não, estou. Que preguiça ali na rua. Vou no aplicativo aqui. É o ILY6372. O número do seu celular é o 1... Não, perdão. É o 569... Isso mesmo. Qual o endereço que o veículo está localizado? Eu estou localizado. Eu estou numa estrada... Até vou ver aqui para te passar certinho. Porque eu estou numa estrada de chão. Quem vai de Guaíba para Barra do Ribeiro. E é um carro pequeno. Deixa o que o pai fala. O caso você está em Guaíba. Guaíba fica em qual estado? Do Rio Grande do Sul. Pelo celular você consegue ver a localização, mais ou menos? Uhum. A estrada... Eu estou na estrada... Para Barra do Ribeiro. É o nome da estrada. A Barra do Ribeiro? Isso. Estrada para Barra do Ribeiro. E... Eu estou mais ou menos... Eu estou a 6 quilômetros da Barra do Ribeiro. Eu estou a 6 quilômetros... Da Barra do Ribeiro. Da Barra do Ribeiro. Isso. Na estrada para Barra do Ribeiro e Barra do Ribeiro. Rio Grande do Sul. Certo? Isso. Qual que é o endereço de destino? O endereço de destino? Então, você vai ouvir. Hoje não tem um vídeo na beca. Daí, a orientação é levar para a sua residência. Aí, quando for amanhã, você solicita o rincho de continuação da residência para o oficino. Ah, tá. Eu tenho que pedir continuação. É, continuação. Tá, então vai ser isso mesmo. Vai ser para mim a minha residência. Qual que é o endereço da residência? Errou. Bairro. Harmonia. Cidade Canoas. Isso. Harmonia. Canoas. Rio Grande do Sul. Isso. Isso mesmo. Eu estou com meus filhos aqui. Nós estamos em quatro dentro do carro. O caminhão, ele tem espaço para as pessoas. É, daí eu vou ter que verificar aqui a disponibilidade de um parque. O prestador, ele só leva mesmo uma pessoa por conta do Covid, né? Ah, tá. E dentro do carro não podemos ir também, né? Não, de jeito nenhum. Super pericoso. Luiz, o seu celular é o 519... Você está na estrada para a bairra do Ribeiro, em Barra do Ribeiro e Rio Grande do Sul, a seis quilômetros da Barra do Ribeiro. Local de destino. Correto? Correto, isso mesmo. Eu vou fazer a solicitação do parque, tá para você? Tá bom. Quantas pessoas que tem no local, Luiz, com você? Somos quatro. Tem animalzinho de estimação? Não. Bagagem? Não, bagagem só tem as coisas de mão aqui, praticamente. Mochila, essas coisinhas. Tá. A previsão de atendimento, tanto do pincho como do saco, é a partir de agora até no máximo às 13h49. Quando os prestadores estiverem a caminho, você vai receber no seu celular links de compartilhamento, no qual você vai conseguir acompanhar o deslocamento, tanto do pincho como do pacifista, tá bom? Ah, tá aí. Eu posso botar minha localização ali para eles do WhatsApp também, de repente ajuda isso? Não, como você fez a ligação por voz, a gente não coloca a localização. Mas assim, aqui ela ficou bem precisa, mas se o preparador precisar ainda de uma ajuda, daí ele entra em contato com você para poder se localizar com precisão. É só ficar atento no celular, tá bem? Tá certo, então. Muito obrigado por enquanto. E aí, só se fiz algo mais? Acho que era isso mesmo. Precisamos só de socorro. Então agora é só ter um pouquinho de paciência que o socorro está aí, tá bom? Então eu vou ter uma boa semana para vocês, tá? Para vocês também, tchau, tchau. Obrigada. Gente, eu estou louco de dor de cabeça. Nós estamos no sol. Agora o sol dá uma hora. Vai demorar uma hora para o caminhão vir aí, para o guincho, para o táxi. Tudo vir aí buscar a gente. A gente está com esse perrengue aí. Estragou o carro. Pô, brincadeira, né? Sei que fica legal mostrar nos vídeos para vocês aí todo esse perrengue, mas... É brabo. A gente está vindo para a praia, ver o rio, ver tudo lá. E aqui, ó. Olha aí. Calor, né? Muito. Está muito quente, muito calor. Já comemos, já bebemos e continua calor. Vou deixar o porta-mala aberto aqui. Parece que nós estamos abaixos por causa do calor. A gente ia pescar. Eu até fiz umas iscas ali, mas não... Tinha um riozinho bem ali embaixo. O cara estava pescando ali. A um quilômetro daqui, mais ou menos. Não vai ser dessa vez. Vamos ver qual vai ser o desfecho. Vamos ver se vem logo esse reboque aí, esse guincho para pegar a gente. Esperamos. Gente, já se passaram duas horas. Nós estamos aqui nesse calor. Eu botei um chapéu aqui porque não estou aguentando. Estou com dor de cabeça já. A Renata sentou ali na sombra. Eu estava sentado também. E o guincho me mandou a mensagem pedindo localização que estavam perdidos. Estavam não sei para onde, para as fazendas por aí. Se perderam. Vamos ver se eles conseguem achar a gente. A gente está aqui, ó. No meio do nada, ó. Tem uma fazenda ali. Passa um carro de vez em quando. Vem vindo um lá. Mas eles só passam. Também a gente não vai pedir ajuda. A gente já pediu o guincho, né? Não tem por que eles pararem aqui também. Esperar. Gente, depois do perrengue aqui, chegou a ajuda. E vamos ser resgatados. Agora é só ser resgatado, colocar em cima do guincho. E vai vir o táxi também ainda, está para vir. Temos que esperar eles, porque eles vão de táxi. E a princípio, é... Ir embora e consertar o carro. E outro dia a gente volta para curtir aí. Conhece a Barra do Ribeiro. Aí. Vamos botar o carro para cima. Aí, segue reto. Depois a gente coloca o emoji na frente. A gente coloca o emojizinho na frente. Aí, só vai reto. Ele fez cuidado durante demais. Sim, vou colocar o emoji na frente. E aí, vamos lá. Carro em cima do reboque. Não tem mais Barra hoje. Vamos curtir mais nada. Vamos curtir agora a volta. Está feliz agora? Vai voltar? Nada de praia hoje. Eles vão conhecer. Vamos embora. Bora para casa. Agora é só voltar o percurso. Perguntaram se eu queria ir no caminhão ou aqui no carro. Ah, vou no carro, né, gente. Vamos curtir uma caminhonete aí agora. Vamos embora. Você acha que eu vou andar de quê? De caminhonete, né? Ah, bem limpinho. A felicidade do caminhão. Ah, vai lá na frente lá. Nunca andou de caminhonete, né? Filho. E aí, cara, está andando de caminhonete? Vamos botar o cinto. Todo mundo de cinto aí. Isso aqui foi dentro da caçamba. Dentro da caçamba? É, cara. E aí, cara. Aí ó, chegando todo de caminhonete Agora vamos descarregar o carro Mais uma vez E aí, pelo menos economizamos gasolina, né? Chegou? Vou pegar a chave da casa lá Aham É gente, a Palio tá ali Já chegamos Estamos descarregando a Palio Foi perrengue hoje Mas eu tenho um recado pra vocês Qual é o nosso recado? Perrengue chique Nós temos um recado Gente, tenha fé Fique com Deus E... Qual é o recado? Esqueceu teu recado? Não acredito Como é que começa? Deus provê Ah é Deus proverá Sua misericórdia não faltará Ou seja, Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não nos faltará Acredite Acredita, galera Beijo Vamos ver como é que vai ser esse desfecho Acompanhe A gente vai consertar o carro de novo Tchau De novo De novo Mais uma vez Tchau 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 Se inscreva no canal.